Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo a gente vai só discutir um pouco aqui os analíticos do Edsense e do YouTube aqui a título de curiosidade mesmo. Vamos discutir aí porque que o mês de dezembro, os ganhos do mês de dezembro são tão superiores ao mês de janeiro, sendo que dezembro vem o mês antes de janeiro, tá? Como vocês podem ver aí eu tô aqui nas estatísticas do mês de dezembro do canal meu, tá? E a gente vê aqui que no primeiro dia de dezembro, dia 1º, eu começo aí com um ganho de 66 dólares e termino aqui com 29 dólares, caindo aqui um pouco no final. E aqui a gente tem um pico de 152 dólares, dá num dia 152 dólares. Tem outros picos aqui também, 88 dólares, aqui dá uma subida 105 dólares, tá? Então repare que só começa a cair mesmo aqui quando está bem próximo do primeiro dia de janeiro. Vamos pegar aqui do mês de janeiro agora, a gente tá no dia 12 hoje, porém as estatísticas aqui aparecem até o dia 11, que deu 25 dólares e 98 centavos. Até agora acho que foi... O maior valor foi 33,93. Tá? E vai ficar por isso até o mês de março mais ou menos, imagino eu. O ano passado foi mais ou menos assim, pelo menos com o meu canal. Tá? Por que que isso acontece, tá? Vamos discutir aí. Mês de dezembro, as empresas sabem que o trabalhador recebe o décimo terceiro e também tem final de ano. O pessoal costuma dar presente, presente de Natal. Tá? E o pessoal gasta com roupas pra passar a virada do ano e tem isso, o pessoal gasta bastante. Então o que acontece, as empresas elas investem muito em anúncios. E como várias empresas investem em anúncios, é melhor pra quem produz conteúdo para o YouTube. Neste caso, os ganhos com AdSense acabam sendo bem superiores aos meses anteriores. Por isso que acontece do mês de dezembro, isso é bem produtivo em matéria de ganhos do AdSense. E no mês de janeiro a gente tem totalmente o contrário, não tem nenhuma data assim comemorativa, uma data que você incentiva você a gastar. E ainda tem os impostos que tem IPTU, tem IPVA pra pagar. Então as empresas vão investir em propaganda, por que que elas vão investir em propaganda, investir em anúncios, se o cliente não tá com uma época propícia de gastar. Já tem os gastos com impostos e daí não vai acabar sobrando pra gastar, pra dar presente. E até porque também não tem uma época assim que exige, não tem um dia que exige, por exemplo, que nem o dia das mães, por exemplo, ou o dia de alguma coisa que exige a compra de presente. E final do ano sempre tem, tem amigo secreto, também esqueci de mencionar. É por isso então que em janeiro os ganhos são tão baixos. Tá, eu comecei aqui primeiro de janeiro com 19 dólares e 92 centavos. Imagina se for pra comparar o pico do mês de dezembro, que deu 156, 152 dólares. Imagina a diferença. Então por enquanto vai ficar assim, até lá pelo mês de março, daí que começa a melhorar de novo. Até vai subindo aos poucos até lá pelo mês de dezembro. Então é isso aí pessoal, um videozinho só pra... Pra gente discutir, falar um pouco de dinheiro mesmo, só pra não perder o costume, tá? Espero que vocês tenham gostado e deixa aí um comentário Falando como estava a licença aí de vocês. Se caiu muito, se não caiu nada, o que aconteceu. Ficando por aqui então e até o próximo video. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Obrigado.